Olha, a gente tá chegando numa queda! Cê pra parar, galera! Pessoal, onde que a gente tá? Vamos lá, Pig. Vamos tentar chegar no nosso próximo objetivo. Aonde tá a outra criatura? Deixa eu olhar no mapa. Peraí. Olha, tem uma criatura logo ali na frente. Não tá muito longe. Depois de um lago. Lago? Isso. E eu não sei nadar. Tudo bem, eu sei fazer barco. Ah, é? Você sabe mexer com madeira, essas coisas, né? Ainda mais agora que eu recuperei meu machado. Ah, é verdade. Ah, é? Minha espada também, ela voltou. Caramba! Sim, assim que a gente matou a Naga, ela voltou. Caraca, agora que fui ver também. Mas, nossa, só de... Só de lembrar aí que você sabe mexer com madeira, eu lembro do Luiz, cara. Porque ele também mexia? Sim, ele mexia muito bem com madeira. Ele uma vez também fez um barco e tal. Do mesmo jeito que você vai fazer agora, eu acho. Ai, mas não sei, parece que tem alguma coisa me falando que ele tá vivo ainda, sabe? Não sei, cara. Eu também acho que ele tá vivo. Ele não poderia ter morrido daquela forma. Sim, não tinha sangue ali, não tinha nada, né? Sim, não tinha nenhum rastro. E o Luiz não é um cara burro, sabe? Ele é esperto. Provavelmente ele iria acertar com a flecha na Naga. Eu tenho certeza, eu tenho certeza. Ele tá vivo. Ele tem que tá vivo. Ele tá vivo. A gente vai conseguir encontrar ele. Relaxa. É esse o lago aqui? Sim. Caramba, como... Tô. Você tem certeza que esse seu barquinho vai funcionar? Vai sim, confia. Eu já me enxucou isso daí faz muito tempo. Beleza. Bom, vamos lá. Eu esqueci de perguntar. Quantos anos você tem, porco? Tenho 25. 25? Sim. Caramba. Bom, vamos lá. Ai, caramba. Toma cuidado, toma cuidado que aqui é meio perigoso. E outra coisa. Por que você não... Por que você não viu no mapa se tem algum bicho aqui? Não, o mapa não mostra criaturas desse tipo. Só mostra mesmo as criaturas mágicas. Certeza? Sim. Ok. Ó, 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 tem alguma coisa ali. Tem alguma coisa se mexendo ali. Parece um urso. Que isso, cara? Ai, meu Deus, meu barco tá indo na direção dele. Aí. Volta, volta. Consegui desviar. É um urso mesmo? Caramba, o que é aquilo, cara? Ok. Beleza. Caramba. Seu barquinho é bom até, hein? Sim. Ó, tem outro barco aqui. Alguém já veio pra cá. Alguém já veio pra cá, cara. Será que... Será que nós não somos os únicos aqui nesse mundo? Pelo jeito, não. Esse barco não poderia ter aparecido sozinho. Alguém fez esse barco. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Eu juro que eu não gosto dessas coisas, cara. Eu juro que eu não gosto dessas coisas. E... E... Olha ali. Tem uma... Tem uma... Eu estava esperando por você, Rezende. O que? O que? Meu Deus, o cara tá de costas e tá falando com a gente. E não se preocupe com esse trovão. Que trovão, cara? Esse cara é louco. Esse cara tá... Ai, meu Deus. Meu Deus. Hã? O que que... Quem é você? Tem olho na nuca? Ah, ele é um lobo. Você é um lobo? Não. Deixa eu te tocar. Nossa, ele tem cheiro de lobo. Qual que você é um lobo que tá em pé? Meu nome é Morgan. Morgan Freeman? Morgan? Que nome? Morgan, o oráculo. Nossa. Oráculo. O cara tá achando agora que é Matrix, o cara. Quem é Matrix? Ah, você não conhece Matrix? Não. Ah, eu esqueço que eu tô falando com pessoas que não são do meu mundo. Né? Ok. Bom. Ah, e se o Luiz tivesse aqui, ele iria entender a piada. Calma. Como você sabe o meu nome? É verdade. Eu sei tudo o que aconteceu com você. Tudo mesmo. Tudo, tudo. Que? Eu sei tudo o que aconteceu com você. Ah, tudo. Tudo. Ah, é? Então... Há alguns minutos atrás, o que que eu tava fazendo? Andando de barco. Hã? Andando de barco. Tá, e antes do barco? Tava matando umas criaturas. Enfrentando uma naga. Ixi. Meu Deus. Ele sabe mesmo. Ou ele tava espiando a gente. É, se eu tava... Ah, entendi. Entendi. Ah, agora faz sentido aquele barco. Aquele barquinho era seu, né? Ah, fala sério, cara. É, aí é fácil, né? Aí é muito fácil. Você tava vendo a gente. É, cara. É complicado, é complicado. Bom, se você é oráculo, você sabe o que acontece, né? Vocês estão atrás dos quatro lendários, não estão? Ah. Estão ou não estão? Estamos. Isso é estranho. A gente tá... Admite, Rezende. Eu já disse, nós estamos. Primeiramente, Rezende, você não devia estar andando por aqui. Que? Mas a gente só tá... Segundo, seu amigo está vivo. Que? Que? E terceiro, você vai morrer. Você vai morrer se continuar por aqui. O quê? Meu Deus. E você, Pig? Eu? Você não vai conseguir o que você quer. Que? Hã? Meu Deus. Esse cara é estranho. Você já ouviu falar sobre ele? Não. Nunca ouvi falar sobre um oráculo. Caraca. É muita coisa ao mesmo tempo. Não, ele desapareceu na nossa frente. Calma, calma, calma. Ai, caramba. O Luiz tá vivo. Isso é uma boa notícia. É uma ótima notícia. Só que ele disse que eu vou morrer. É, se ele for um oráculo de verdade. E ele disse que você não vai conseguir o que você quer. O que você quer? Bem, eu não sei. Ele poderia estar se referindo a muitas coisas. Eu quero muitas coisas. Como por exemplo? Eu quero te ajudar. Ah, e você não vai conseguir me ajudar porque eu vou morrer. Descobrimos o futuro. Pode ser isso. Caramba, cara. Só que eu posso, eu tenho certeza, eu posso mudar o meu futuro. É, talvez sejam apenas previsões, não sejam exatas. Sim, sim, eu tenho certeza. Eu consigo mudar o meu futuro. Mas a gente precisa achar o Luiz. Se aquele oráculo tivesse falado aonde o Luiz tá, seria muito mais fácil, né? Sim, ele simplesmente falou e desapareceu. E ele era um lobo de terno? Não deixou nenhum cartão. Como assim? Lobo de terno? Bem, eu não posso falar muita coisa. É, porque você é um porco de tanquinho, né? É estranho isso. Mas... Caramba, agora isso me pegou desprevenido, cara. Sério. E o que que é isso aqui? Bem, esse é o castelo da próxima criatura. Esse é o castelo da criatura? Parece que sim. O mapa diz que é aqui que a criatura está. Tá de brincadeira? Não, tô falando sério. Que criatura é essa, cara? Não sei. Só tem uma marcação dizendo que é aqui. Certeza que é aqui? Deixa eu dar uma olhada. Desculpa, deixei cair. Caramba, é aqui mesmo, cara. É aqui mesmo. Então tá, a gente tem que achar uma entrada. Na verdade a gente pode subir por aqui, ó. É, alguém colocou esse pó. Parece que alguém já subiu aqui também. Sim, a gente pode subir por aqui. Com certeza. Lembra que... O rei disse que tiveram vários guerreiros. Toma cuidado, aqui já é alto. Meu Deus. Ai. Que barulho é esse? Não sei. Não sei. Deixa eu quebrar aqui, calma. Calma. Boa. Aqui, entra. Boa. Ok, tamo dentro. Ah, ó, ó. Caramba. Nossa. Olha isso. É uma passagem, vem rápido. Boa. Boa. Cadê? Ok. Nossa, tá lot... Volta pra trás, volta pra trás, volta pra trás. Vem, vem, vem. Ai, meu Deus. Volta pra trás. Por quê? Caramba, tá lotado de monstro ali. Lotado de monstro. E agora? A gente tem que passar, a gente tem que encontrar a criatura. Você sabe se ela fica lá em cima ou embaixo? Bem, pela lógica, ele deve ficar lá no topo. Será, cara? E esses devem ser os guardiões. Ah, exatamente, pra dificultar a nossa chegada lá. Sim, deve estar protegendo a criatura. Tá, e se a gente for por fora desse castelo? É uma boa estratégia. Não é mais fácil? Talvez sim. Deixa eu ver, deixa eu ver. Vamos dar uma olhada aqui. Calma. Calma. Cuidado. Bom, eu acho que dá. Sim, ó. Eu acho que dá pra gente pegar aquela vinha ali, ó. Sim. Vamos fazer isso, então? Vamos. Você tem como subir? Eu tenho algumas madeiras aqui. Então tá. Vai colocando uma em cima da outra e vamos indo. Rápido. Toma cuidado que é muito alto aqui onde a gente tá. Eu não gosto de altura. Eu também não. Mas vamos. Toma muito cuidado. Boa. 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 Chegamos. Chegamos. Tamo aqui, Pig. Será que vai até lá em cima essa... Não sei. Acho que a vinha chega ali em cima e tem um problema. A gente faz uma escada ali. Uma escada? É, com a madeira. Deixa eu ver se eu consigo. Vai lá, Pig. Toma cuidado. Toma cuidado. É só não olhar pra baixo. É só não olhar pra baixo. Não olhar pra baixo. Não olhar pra baixo. Ai, meu Deus. Boa, 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 boa. Não. Vai, Pig. Ai, meu Deus. Eu tô olhando pra baixo. Tá... Foi? Calma. Vai, vai, vai. Vai rápido. Consegui. Boa. Consegui. Boa. Deixa eu tentar também. Ai, 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 ai. Meu Deus. Não olha pra baixo. Não olha pra baixo. Ai, tô aqui, tô aqui. Ai, conseguimos. Conseguimos. E agora? E agora que a gente vai... Calma. Tá, calma. Eu vou puxar pro lado. Tá, tá me dando tontura. Calma, vai. Tá me dando tontura, sério. Sobe. Sobe aonde? Tá doido? Pode subir, coloca um bloco no teu pé E sobe Tá me dando tontura, sério Não olha pra baixo Calma Ok, vamos Tô subindo Vai Tô subindo, tô subindo, tô subindo Aí, tô aqui em cima Beleza, calma, tô subindo também Tô aqui em cima já Meu Deus Boa Só que você não tá ouvindo alguma coisa Eu não tô ouvindo nada, cara Pior que eu não tô ouvindo nada mesmo Tá muito silencioso O barulho só tava lá embaixo Sim Não sei, parece que tá a mesma coisa Sei lá, tá normal Se tivesse algum bicho forte aqui e tal Ele com certeza estaria fazendo algum som Será que tá dormindo? Dormindo? Você acha que alguma criatura lendária dorme? Não sei Cara, eu acho que não tem nada aqui não A gente tem que quebrar isso Quebra essa madeira Isso Quebra, cadê você? Tô aqui em cima do telhado Ok, tô chegando aí, tô chegando aí Calma Ok, quebra essa madeira e a gente dá uma olhada Tá Tá quebrando? Toma cuidado, aham Toma cuidado pra não cair Claro, claro Toma cuidado pra não cair Se a gente cair ali e tiver uma criatura Cuidado, pig Cuidado Tá, tudo bem Tudo bem, eu tô fazendo uma escada Beleza, tomo muito cuidado Esse telhado aí é meio estranho Vai Vai Não, a princípio não tem nada aqui Nada? Nada, vou clavar mais pra baixo Cara, isso aqui tá Não sei, isso aqui tá muito estranho Vem, vem aqui, desce aqui comigo Tô indo Desce aqui comigo, vem aqui onde eu tô E quebra Quebra aqui, é na parede Vamos ver Ai Quebra aí Vai Calma, calma, calma Ai, 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 ai Meu Deus Tem alguma coisa ali Sim É uma sala ali É uma sala ali, sério Eu vou quebrar o de cima Quebra o de cima Só que não entra, não entra Pode ser uma armadilha, pode ser alguma coisa Tá muito quieta lá dentro Sim, calma, calma Ai Nossa O que que é isso? Eu vi Viu o que? Eu vi Eu vi Calma, Pig Volta pra trás Eu não tô vendo nada Eu vi ela É uma mulher É uma mulher espírito É um espírito, cara A gente vai ter que enfrentar um espírito agora, Pig Essa é a segunda criatura A gente vai ter que enfrentar um espírito agora, 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 um espírito agora